Olá meninas, tudo bem? Não sei se vocês vão perceber uma certa diferença de localização aqui no vídeo Mas é que eu fui praticamente obrigada a mudar de lugar por causa desse verão, desse calor Eu não tô conseguindo gravar em lugar nenhum, a não ser o lugar que tem ar-condicionado Que é o caso aqui do quarto Acompanho há algum tempo, sabe que alguns vídeos atrás, lá no início de 2016, se não me engano Os vídeos estavam sendo gravados aqui, mas eu tava muito incomodada com a iluminação Por causa da resenha, e aí resolvi mudar, mas dessa vez eu não tive como Voltei pra cá novamente, depois vocês me contem se gostaram, se atrapalhou um pouquinho na resenha Se deu pra vocês conferirem perfeitamente, me deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber E assim eu vou ajustar Então a resenha de hoje, como vocês já conferiram, o título do vídeo é sobre o prime facial da linha Colortrend da Avon Essa bichinaguinha aqui branca, que inclusive é o prime mais comentado, mais sugerido aqui no canal Recebi muitos comentários de meninas falando pra eu adquirir, pra eu poder testar E as que finalmente adquiri, e vim trazer pra vocês a minha opinião É praticamente um primeiras impressões, porque quem me acompanha nas redes sociais Arroba turda, beleza? Eu sempre deixo aqui pra me acompanhar lá Eu compartilhei com vocês semana passada, não tem muito tempo que eu comprei esse Prime Mas desde então eu tenho testado pra ver como que ele reage na pele, como que é o resultado dele Nossa embalagem é de bichinaguinha, de 20ml de produto Colortrend, pra quem não sabe, é uma linha mais barata, uma linha destinada à adolescente da Avon Não que outras pessoas de outras idades não possam usar Mas é destinada a um público mais jovem, resultado mais mediano, resultado mais leve Até porque esse tipo de pele não requer muita maquiagem, não precisa de muito produto A gente não espera um produto, um desempenho muito profissional desses produtos da Colortrend Então voltou na resenha, é um prime facial de efeito mate Tem essa chamada principal de proporcionar um acabamento mate Ele é bem sucinto, diz Avon, Avon Color Trend, prime facial e efeito mate Foi especialmente desenvolvido para amenizar instantaneamente a aparência dos poros Preparando a pele pra uma maquiagem impecável Sua fórmula livre de olhos proporciona acabamento mate Ele é um creme branco, fácil de se espalhar, ele parece um hidratante facial Ele não é tão encorpado, ele tem uma textura muito boa Conforme você vai aplicando, você vai sentindo uma certa emolência na pele Não é emolência, é macia de na pele Então espalha super fácil Conforme você vai espalhando, ele vai sumindo É como se fosse um hidratante facial de fato Vou mostrar pra vocês no vídeo a seguir a aplicação no meu rosto Antes e depois, o resultado ali na pele Pra que vocês possam conferir um pouco melhor Não amenizou 100% a aparência dos poros Mas em compensação, o acabamento da pele ficou bem mate O acabamento ficou bem sequinho Ao toque, você sente uma certa maciez Você sente tipo um aspecto de pele hidratada Assim, ó, pele suave Eu fiz a aplicação assim como ele indica Porque a grande maioria dos primes também, aqui tá dizendo Pra você aplicar, espalhar e dar batidinhas Então eu fiz dessa forma Não é recomendado, não é legal você aplicar uma quantidade muito grande Eu particularmente gosto muito de prime Inclusive, às vezes eu até exagero Aplico bastante Eu gosto desse aspecto de pele mais aveludada Pra amenizar as linhas finas Até por causa da idade da pessoa Já tá com bastante linhas finas Então, na primeira vez que eu apliquei, eu apliquei muito E eu percebi que ao aplicar a base, a pele ficou manchada A base não ficou uniforme Ficou uma coisa assim, muito falhada mesmo Ficou uma pele feia E aí eu tirei tudo de novo Aí eu falei, não, vou aplicar um pouquinho menos Porque provavelmente seja isso Ao aplicar uma gotinha, uma quantidade um pouco menor Que você sente necessidade Ele já não ficou com esse aspecto manchado Ele já deixou a base mais uniforme Inclusive, essa semana eu usei esse Prime na maquiagem Eu fui conhecer o ateliê da Amiga Joy Que muitos de vocês comentaram na maquiagem Eu fiz justamente a mesma maquiagem Eu até gravei, vou compartilhar com vocês E hoje, novamente, eu tô usando Como eu tenho usado já com frequência pra analisar No dia que eu fui na ateliê da Joy Eu acho que foi por volta de 5 horas que eu fiquei no total com ele Segurou bem a maquiagem Não é aquela coisa estrandorosa Mas segurou Acho que em uma pele oleosa O resultado dele seria muito mais satisfatório Como eu tenho uma pele de mista Às vezes normal, a seca Eu percebi que ele deu uma evidenciada Nas linhas finas Uma evidenciada nos poros Mas isso foi o resultado da minha pele Quanto a essa questão de deixar o efeito mate da pele Eu acho que ele cumpriu super bem Fica bem sequinho Eu até julgo dizer que é um prime assim Muito mais indicado pra quem tem pele oleosa Mista do que tem pele seca Anormal Acho que é um prime pra você usar no dia a dia Você que não abre mão de usar um prime Principalmente agora no calor, no verão Aplicar ele na pele antes de uma maquiagem leve Se você usa BB Cream Se você usa base com efeito mais natural Ele dá super certo Eu paguei R$19,99 nesse prime Já vi que paguei caro Porque muita gente falou que pagou R$10, R$11 Paguei R$19,99 Ainda assim é um valor barato Perto de alguns produtos Alguns primes que a gente vê no mercado Tá se equiparando com as marcas baratinhas Como eu falei que vocês usem na maquiagem de hoje Apesar de não minimizar os poros A pele fica mais suave A pele fica levinha E opaca Como vocês estão vendo aqui Tudo bem que eu já usei vários produtos Mas de fato A pele fica bem mais opaca Eu vou aproveitar esse vídeo Vou fazer uma comparação bem breve Com outro prime da marca Que é muito bom Eu usei durante muito tempo Porém ele é um pouco mais salgado Ele é por volta de 40 e pouco Que é esse prime aqui Avon Magic Esse prime sim A gente pode esperar um efeito Um pouco mais profissional O seu resultado na minha pele É muito satisfatório Ele minimiza muito bem os poros Deixa a pele veludada Mas ele tem aquela textura Meio siliconada E dá assim Dá até uma sensação hidratante Um pouquinho de brilho E quem tem pele oleosa Muitas das vezes Não gosta desse efeito Quando aplica a base Eu sinto que ela desliza mais fácil Ela espalha mais fácil Já tá no final Praticamente não tem nada Só um pouquinho pra testar Pra mostrar aqui pra vocês Em vez de uma comparação E a textura desse aqui É mais encorpada Do que o da Colortrend também Da Colortrend É um pouquinho mais fluido O efeito dele Parece até um pouco Com o da L'Oreal O Revitalift Blue Mágico Deixa pra vocês agora A aplicação assim O resultado da textura Aplicando ele na pele Dá bom Mas acho que isso que já tem Um resultado um pouquinho Mais potente Minimiza de fato A aparência dos poros Deixa a pele mais aveludada Porém tem essa diferença gritante Que eu acho que quem tem pele oleosa Vai se dar muito melhor Com esse daqui da Colortrend Porque de fato Dá um efeito mate A aparência da pele Fica um pouquinho mais seca E esse daqui Pra quem tem pele seca Porque ele dá esse toque Aveludado Ele dá esse toque Viçoso Então fica a critério Da escolha de cada tipo de pele E também o valor Que eu não poderia esquecer Esse daqui Custa 40 e pouco E esse daqui 19,99 que eu paguei Mas ele custa até mais barato Acho que vale o investimento Por ser um prime Mais em conta Tem um resultado satisfatório Dentro do que ele promete Até em comparação A alguns outros aí Do mercado nacional Que cobram mais caro E acabam não cumprindo Nem um terço Daquilo que promete Mas como eu sempre digo Deixa aqui nos comentários Se você já testou esse prime Qual a sua opinião sobre ele Como foi feito na sua pele Porque assim a gente Troca experiência E analisa o resultado Em todos os tipos de pele Mas então foi isso meninas Essas foram as minhas considerações Acerca do Prime Da Avon Color Trend Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe né Clica aqui no gostei Pra eu saber que você gostou Se inscreve aqui no canal Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos Das próximas resenhas E não esqueça de visitar também O blog E tudo a beleza Eu deixo sempre o link Aqui embaixo Pra vocês visitarem Que lá eu posto mais fotos E um pouco mais de detalhes Caso eu tenha esquecido De comentar aqui em vídeo Então foi isso Eu vou ficando por aqui Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau